E aí tem a dopamina para motivar, a serotonina, as pessoas têm dificuldade de entender o que faz a serotonina. A serotonina, a melhor definição para a serotonina é calma. A melhor definição para a serotonina é o oposto da dopamina. A serotonina, a melhor definição para ela é eu tenho os recursos suficientes para sobreviver. Digamos que você está em uma savana perdido lá e você encontrou três laranjas. E aí tem um rio e no outro lado do rio tem um pé de laranja, socado de laranja. Se você está com muita serotonina no cérebro, você olha e fala assim, cara eu tenho o suficiente aqui. Se você está com muita dopamina no cérebro, você fala, foda-se essas três laranjas, eu tenho que ir lá pegar aquelas outras. Então o que os caras dizem? Que você tem que ter uma vida dopaminérgica de dia e serotoninérgica de noite. Então de dia você vai para cima, você quer buscar, você quer buscar, você quer buscar. E de noite você fala assim, isso é uma metáfora. E de noite, ou no final de semana, ou nas férias, não sei o tempo que você quer usar isso. De noite você fala, cara eu tenho o que eu preciso. Eu tenho academia, eu tenho podcast, os negócios estão andando, minha fábrica está assim, minha família está aqui, o dinheiro está na conta. Estou em paz. E no outro dia você fala, eu preciso de mais. E assim você vai levando. Esse seria um equilíbrio. Você não pode ficar vagabundo, tipo, eu tenho tudo o que precisa e foda-se. E também não pode ficar só no aquele craving de mais, 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 mais. E isso uma pessoa é capaz de fazer de uma forma domada o seu próprio corpo? Existe um exercício para isso? Racionalização é o que a gente tem de melhor. Você entender que isso existe, você tentar entender esse conteúdo. Por isso que eu falo, você tem um reservatório, que eu chamo de dopamina, você tem esse reservatório de informação, na medida em que você tente, de alguma forma, manejar a sua vida para usar isso a seu favor. É aquele, são aquelas quatro etapas lá. Reconhecer, aceitar, identificar, investigar. Não sei. E não... Qual que é? Não nos livros que você me mandou ler, eu li... Não, daquele de... Aliás... Daquele de... Mindfulness? Mindfulness. Daquele autor que eu sempre esqueço o nome. Que começa com C. O Azuzinho lá. O Azuzinho, exatamente. Ele fala desse método, ele chama de método REM. Reconhecer, aceitar, investigar e não identificar. Então, tudo que acontece com você. Então, primeiro, você reconhecer que está acontecendo, senão você está fazendo um blind eye. Você está se enganando. Aceitar, porque senão você está em negação. E negação é a mesma coisa que não reconhecer. É um estágio da agonia. É o segundo estágio da agonia. Terceiro, investigar. Porque é importante você entender porque aquilo não é aceitável. E no final, não identificar. Para você entender que aquilo que te chateia, ele não diz respeito a você. E aí, ele sugere que você... Em tudo que você faça, que você siga essa sequência. Reconhecer, aceitar, investigar e não identificar-se. Eu sempre falo assim, cara... Se você não tem informação suficiente... É como se você não tivesse ferramentas. Você precisa apertar o negócio ali, aquele ferro está caindo e você abre sua caixa e você tem... Não tem umas ferramentas ali que você tente apertar o parafuso e melhorar. Se você não tem substrato informacional, fica difícil você ter traquejo de... Um exercício que sempre me fez muito bem para me manter assim é o exercício da gratidão. Quando você medita e começa a computar tudo de bom que tem ali na sua vida e tudo isso, te traz uma sensação muito de paz. Isso é serotonina. É, exatamente. Para aumentar a minha serotonina, mesmo quando eu estou numa situação de ansiedade muito grande, eu paro, olho e falo assim... Cara, peraí, vamos lá. Exato. Cara, o jogo está ganho. Exato. Olha essa situação aqui. Isso é racionalização. Racionalização total. Eu sou um cara muito racional. Cara, se eu boto você numa máquina de ressonância magnética, não para bater punheta como o cara lá... Graças a Deus. Mas eu olho o seu cérebro nesse momento, o seu córtex pré-frontal ia estar aumentando a atividade e as regiões do sistema límbico que estavam gerando essa ansiedade em você, iam estar começando a ser moduladas e reduzindo a atividade. É isso que você faz, cara. Quando você para e fala assim, cara, calma, olha aqui, está aqui a mesa, eu estou numa cadeira, eu estou aqui, não tem ninguém aqui querendo me machucar, eu estou aqui, eu ligo para as pessoas, eu vejo se está tudo ok, o meu carro está ali, calma. E uma pessoa com crise de ansiedade, ela é incapaz de fazer isso? É incapaz. E aí se você vê o cérebro dela, o córtex pré-frontal está relativamente desligado e as áreas do sistema límbico estão ativas. E várias vezes eu tive que fazer esse exercício com a Tati mesmo, que ela tem um problema muito sério de ansiedade, eu falei, peraí, peraí, para. Eu falei, olha a tua vida, para você reclamar do jeito que você está reclamando, falando do jeito que você está falando. Olha, calma. Porque não é culpa dela, entende? A pessoa está sob e fora de controle. Eu falo, olha a tua vida, olha os teus filhos, olha tudo que você já construiu, olha o teu redor, você não tem problemas. Olha, isso aqui é um problema muito pequeno para você transformar. Então você vai trazendo a pessoa, mas isso é muito mais forte na pessoa, então a pessoa não consegue. Mas sabe por que muitas pessoas não conseguem? Porque o histórico de vida, muitas vezes ansioso, via neuroplasticidade, o cérebro ficou bom em ser ansioso. Você já explicou isso? Já expliquei outra vez. Tipo, ela aprendeu a língua, lembra que eu falei? É como se ela soubesse falar a ansiedade, é difícil você tirar essa língua que ela aprendeu. O cérebro meio que plastificou aquilo. É tipo um músculo, você está tentando falar para ela, reduz o bíceps, mas está ali o bíceps, ela treinou tanto a vida dela que não sai o bíceps dela ali. É fácil ver quando as pessoas, por exemplo, você posta alguma coisa de comportamento e a pessoa fala assim, nossa, então eu... Inclusive as pessoas reconhecem essa língua, então não pense que, por exemplo, é uma coisa alheia à percepção da pessoa. Ela sabe que é assim, tanto que ela é capaz de reconhecer-se em outras pessoas. E algumas pessoas acabam não gostando de outras, ou gostando de outras exatamente por causa disso. O autor é Consenza. Se vocês tiverem curiosidade de ver, Mindfulness, atenção plena, Consenza. Ramon Consenza. Ah, peraí, Ramon Consenza? A galera colocou aqui no chat, de agora há pouco. Outra coisa que a galera... Está vendo a galera já vem aqui? É que a biqueta do Muzi está para fora da camisa. E a galera está... A galera não aguenta. A galera não aguenta. Ah, não, Muzi. Ai, ai, ai. Mas eu não vou alcançar a biqueta. É por isso que eu falo, camiseta tetinha é uma coisa terrível. Terrível. É muito serotoninérgica. Mas é, cara. Acho que quando você começa a ter essas informações, te dá uma ferramenta. Eu, quando eu começo a ficar muito acelerado, acelerado, eu falo, para. Parou. Vamos lá. Vamos ver se você vai encarar isso, se você precisa encarar isso ou se você não precisa. Jogo está ganho. Situação é essa aqui. Está tudo bem. Aí eu vou me trazendo para o plumo de novo. Mas sabe o que é foda, meu? Se você estivesse em um grupo de pessoas que te acelerassem mais, talvez você ia perder esse controle que você tem. Porque os caras... A gente chama isso de comunidade verbal na psicologia comportamental. Mas pelo Renato ser o líder, assim, isso daí, esse jeito dele também não movimenta todo mundo que fica em volta dele? Eu faço isso também com todo mundo. Eu vou puxando o pessoal para mim. Às vezes um ou outro sai ali, né Maurício? Eu chamo ele e falo assim, calma. Mas tu imagina uma tropa te azucrinando no ouvido, cara. Não, o negócio fica louco. Não, não, cara. A gente tem que ir para aquele lado. Vai dar cagada, velho. E tu começa a ser assustado e fala, porra, mano. O Renato fala, não, não, não. Está demitido. É, isso aí eu faço. Tem esse point stop aí que eu vou brigar. Muitas vezes eu faço isso. Fala, não, meu. Vai embora daqui que tu está estragando o clima. Sabe onde é o RH? É. Já fiz isso algumas vezes. Mas inclusive tu... Só perca a amizade dele, mas mantém o grupo. Exatamente. E cara, tu deve fazer isso porque tu vê que se ficar vai dar cagada. Vai dar cagada. Ele vai te prejudicar, vai te infectar. Não é por mal, é porque ele está destoando dentro do que a gente está construindo de cultura, dentro do time, entendeu? Então o cara não entra, não dá certo. Exatamente.